A equipe profissional do São Caetano realizou uma primeira movimentação no que diz respeito a uma partida contra um outro adversário, União Mogi em Amistoso, realizado no Anacleto Campanella. Técnico Maxandro comenta a partida e como viu, esse primeiro momento de preparação visando a sua estreia na Copa Paulista 2021. Foi um jogo que nós conseguimos colocar vários atletas, que a gente precisava observar também. Nós estamos construindo aí na pré-temporada, jogadores ainda com perna pesada, que estão tendo muita academia e campo também. Então, eles ainda estão sentindo bastante. O nosso cuidado é não ter lesão, nesse começo principalmente. Nós estamos aí há 40 dias do campeonato, mas a ideia mesmo era colocar os atletas, começar a colocar o ritmo de jogo neles. Aproveitei todos os jogadores, jogaram no mínimo 30 minutos cada atleta, num elenco de 30. Isso é o importante para nós, de estar começando uma pré-temporada, já num ritmo de jogo, um ritmo intenso, implementar o que a gente pensa de jogo, de metodologia, da construção, de ser protagonista. É o que foi feito hoje. Legal. E essa coisa de começar bem antes, com vários jogos, isso, sem dúvida nenhuma, dá uma perspectiva muito boa para a Copa Paulista. Sim. Nós estamos aí já com um tempo bom para trabalhar. Estamos definindo uma pré-temporada também, para a gente começar num lugar mais distante. A direção está correndo atrás, para a gente fazer e unificar cada vez mais o grupo, já formar mesmo. Porque a gente ainda tem alguns atletas que não vão ficar no elenco, e a gente está aproveitando esses jogos também para ter essa situação. E continuar trabalhando forte. Acho que o intuito nosso é o campeonato mesmo, trabalhar bastante os conteúdos, as coisas que precisam ser treinadas, que precisam ser melhoradas, para a gente conquistar um bom campeonato e fazer um bom torneio. Você falou do grupo de 30, mas o grupo nunca está fechado para os bons jogadores, sempre porta aberta, de repente, para novos nomes que podem vir a fazer parte desse grupo. É, nós estamos ainda com uma carência de posição, conversando com a direção, a gente está buscando algumas coisas, mas é bem pontual agora. Já chegaram 5, 6 atletas aí, de nível de A2, de A1. O próprio Luiz já permaneceu na equipe, que já foi uma situação muito boa para nós, jogador experiente, jogador que vai agregar bastante. O Max, que acabou retornando, já tem um histórico muito bonito aqui no clube. E a ideia é essa, mesclar mesmo os jovens com os mais velhos, para chegar em uma competição muito forte.